Fala aí, seus vermes, como cês tão? Tudo bem, rapaz? Trazendo hoje pra vocês mais um episódiozinho do nosso queridíssimo Tealerland Que da última vez a gente passou a noite 3 sem muitas dificuldades, né? A gente já tá indo em um streak de vitórias sem derrota já faz um tempinho Mas agora tudo parece que vai complicar, porque, né? Quarta noite tá aí, tá aí pra testar o meu medo, testar aí o nosso medo, né? O do que vocês têm medo Então, sem mais delongas, já deixa o seu like embaixo, se inscreve no canal se for novo E vamos que vamos continuar a nossa história aqui em Tealerland Que, de novo, né, velho, é um jogo inspirado em FNAF, que vocês tão gostando bastante, né? Pra quem não sabe e tudo mais Essa aqui é a cara do bacana, a gente já fez isso e isso Ah, não, essa aqui já é hora 4, pera A gente já fez isso e isso, isso e isso, olha lá Complete, complete, complete e falta agora hora 4, né? Tamo bem na fita, eu acho que não posso pegar mais perks, posso? Ah, não, é x4 cada um deles Então vamos que vamos, né? Dar aquela glorificada aqui na hora 4 Eu acho que hoje eu vou morrer, né? Eu acho que hoje o meu streak vai cair Querendo ou não, hora 4 e hora 5 vai ser de fuder, né? Popularmente conhecido como noite 4, noite 5 Mas vamos ver qual que vai ser a boa agora, mano Tealerland Um FNAF que me deixou, né? De como? Orelhinha? Atenta, mano Vamos embora, esse jogo aqui parece ser bom Quer dizer, parece não, né? Ele é bom, mano Eu quero ver o que mais o jogo tem que me oferecer Bom, eu já vou direto já Entendeu? Já monta aqui nossa animatronica E sai daqui Porque eu não preciso de você Tutorial é pra fraco E ó E ó Já montante Já montante O pai é rápido De pai e... Opa Ué O que que rolou? Oh Ok Já comecei com uma morte Não entendi muito bem o primeiro tiro O segundo eu até entendo, né? Pode ser o bicho novo Né? Eu não reconheci aquele susto Agora Esse primeiro susto De quem veio E por que que veio Né? É a pergunta, mano Sai, eu não quero Não quero tutorial não, mano Tô safe Eu acho que eu vou correndo direto, mano Será que eu tinha que ficar olhando? O que que eu fiz exatamente, mano? Eu vou direto Xablau, xablau Ok Tamo vivo Nossa senhora Olha o tanto de bicho aqui, mané Lá vai o bicho que bate na porta Olha Eu sempre ignorei o bicho que bate na porta Então vou fazer o mesmo Tá, era pra olhar Era pra olhar Eu esqueci Eu esqueci, eu esqueci Tá, como que funciona esse bicho? Eu preciso entender Ah, não Eu vou entender, velho Vídeo mal começou E eu já morri Duas vezes Que abala, né, velho Que abala Mas vamos ver Eu preciso entender Como funciona esse bicho novo O outro eu tô Dando uma de bobão, né, velho Que eu tô morrendo pra ele tanto tempo Ah, é pra eu olhar Pro olho dele Não era? Agora eu já não lembro Ah, parece que os bichos Tão diferentes Esse bicho não era assim Era? Olha, tem um som novo Tá? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu vou sair Vou ser o óleo, você vai embora Perfeito, furandinho Eita, tem um negócio novo ali embaixo, não tem não? O que é isso? Uh, ok, tá, mas Como, tá, isso aí deve evitar aquele Bicho de alguma forma Que eu não entendo como Mas, se isso acontece E eu morro Toda hora que eu chego lá, como que eu vou evitar ele? Será que naquela hora Ele tava me esperando lá no corredor? Ok Tá querendo ou não, tá muito bem Ok Você não Você é ou não é? Caralho, eu olho ou não olho? Puta que pariu, eu esqueci, mano Eu esqueci como joga isso, tá Tem um bicho no corredor Quem é? Eu vou sair Ok, é tu Tá, que barulho que é esse? Tá rolando um barulho ali fora Eu acho que esse é o bicho novo Como que eu controlo ele? Eu não tô achando o bicho que eu precisava achar, hein Isso é ruim Vou sair A boneca Tá Então a boneca sempre vai tá desse lado aqui da sala Ela nunca vai tá nessa sala daqui Então eu preciso esperar alguma coisa acontecer Pra Pra pegar ele de volta Tipo, sei lá Tipo Eu preciso esperar alguma coisa acontecer no corredor Pra eu conseguir ter acesso a outra sala Tá Complicado Porém não é impossível Eu capturei dois Pokémonzinho, né Falta um Pokémon Tá Vai acabar a bateria Já enchi de novo Não posso A hora que eu saí Eu pensei Puta, não era pra eu ter saído Os caras do olho ali normalmente Eu fico olhando pra eles E eu preciso Olhar pra eles Tem um olho que eu não posso olhar E eu esqueci qual que é Ai, três mortes já Puta merda Desculpa Né Tirei ali o meu streak de vitórias Mas agora eu acho que eu já Eu já captei a ideia já De como vai funcionar essa bagaça Ó Ó, agora Agora vai dar bom Agora vai dar bom Confia Ué Pera, mas esse cara Eu tinha que olhar pra ele, não? Tá Essa é a caixinha de música É o bicho novo Cadê a boneca dele Que não tá aqui Ah, tá Esse olho O olho que ele fica mais Mais tranquilinho É o olho que eu posso olhar O que fica todo louco Eu não posso Ah, fica sempre na sala oposta Já saquei tudo Então assim, ó O olho que eu tenho que olhar É sempre os olhos parados Os olhos que não estão se mexendo muito O olho que tá muito puto, né Tipo, mexendo pra lá e pra cá Eu preciso evitar ele Entendeu? É isso que eu preciso fazer Ok Perfeito Vamos ver se eu consigo aqui Fazer uma Uma boa jogada Até agora nenhum bicho Pé de mim Porém Sem energia Aí, bro É, fio Tá Preciso Travar ele Porque o meu firewall Tá falhando Agora eu vou Boto ele lá E dou uma olhada Vou ser o olho Sinto tempo Pro Imaginei Olho pra você Você vai embora A musiquinha Não posso sair Quando essa musiquinha Tiver rolando, não é? Tá vendo que parou de piscar? A ideia é que agora eu posso Nossa, quem é esse? Quem é esse? Eu tô sangrando, mané Ah, mas aí você Calma Calma O que importa é que foi Cara, quem que era esse último? Quem era o último? Era tipo um gárgula Sei lá, mano Que negócio louco Ok Noite feita Nem sei quem era o último boneco, mano Se ele era o mesmo susto de antes Um plano? Aham Caralho Bravo, velho Bravo Esse último susto me pegou muito desprevenido Não imaginava, mano Que algo poderia acontecer Eu tenho agora quatro pontinhos Eu posso aumentar a velocidade do meu bichinho Ou aumentar a minha vida Pra 130 Cara Quando eu tomo dano Ah, mano 130 é meu meme, né? Eu não sei se eu tanco três hits com 130, mano Devo tancar, né? Senão eu não teria isso daqui aqui Eu vou aumentar a minha vida Ou eu vou aumentar esse? Ai, eu não sei Eu aumentei esse Nossa, nossa Deu errado Não sei, não ligo Ok Vamos ver qual vai ser o pesadelo dessa noite Se eu consigo algum Algum prêmiozinho aqui pra mim Ai, eu aumentei Eu espero que não tenha sido um erro Né? Não aumentar na vida Porque Bom, até então Tá difícil Mas eu tô me mantendo, né? Tô me mantendo bem Tô moindo Ok O pesadelo começa E já vem como? Seriedade Seriedade No escuro mesmo Nem olho Quero nem saber, irmão Você olho Tá, quem é você? Eu não sei quem é esse cara Eu não sei quem é esse cara 6476 Meia Ai, é foda, mano Não reconheço aqui no ar O que eu preciso fazer com ele Provavelmente eu preciso olhar pra ele, né? Porque eu fui embora Eu vou arriscar Tô arriscando muito já Tá, bateu na porta Você olho O olho parado O olho quietinho Gostoso Safe Vou embora Olho você Vou olhar de novo Ok Boneca Peguei É nóis Se cura Que é bom Imaginei Tá, é você que fica batendo na porta Então Ok Vambora 8191 Eu já tenho a bateria A gasolina no caso, né? Pronto O bicho não tá ali ainda Agora tá Tranquilo Tranquilo E aí, lixo Tô com a música Nossa, esse aqui vai ser a bala Eu preciso esperar esse bicho sair Saiu Cadê? Cadê? Ok Perfeito Vou olhar Perfeito Vou olhar Beleza Beleza 2938 Já trai quantos? Dois ou um? Não sei Tá, eu tô escutando a música Já foram dois Já Um treze Deu bom Ah Bora Bora Jogo bom Jogo bom Mas eu sou melhor Ah, me segura Pelo amor Pai, é muito forte Uh Aprendendo O padrão De cada animatronic Eu vou como? Voante, filho Voante Bom Bom Nossa senhora Esse jogo aqui Ele traz uma vibe muito boa Eu tenho seis mortes Que a bala Que a bala não, vai É um número bom Acho que você de casa Que tá me assistindo Não sei se você tá em casa Na verdade Eu acho que tem que concordar comigo Que eu tô indo brabo Agora Falta a hora cinco Que vai ser o próximo vídeo E depois é o final O que será que o jogo segura? Eu tenho uma estrelinha já Ah, tá Quando eu dei o lock no primeiro perk Eu peguei uma estrelinha N, A, né? Ah, olha que legal Ele fala se você pode olhar ou não Olha lá No buraquinho, mano Que legal Que legal Aham Aham, tem dois que eu não posso olhar Esse aqui deve ser o da música Quem é esse? Quem é esse cara, velho? Eu preciso muito saber Mas eu não quero ler Foi ele que me assustou Até falei Mano, esse cara aqui Ele é diferente, velho E olha Ele não tem como ver Não tem como nada Ele é algo diferente Ele é algo que Nossa, eu tenho que aprender com o tempo, velho Mas brabo Esse aqui deve ser o cara do olho todo Né, zoado e pá E esse cara aqui Deve ser o cara novo da Da musiquinha E esse Eu não faço a menor ideia de quem seja Comenta aí embaixo se vocês têm alguma ideia Né, eu vou ler Eu vou pensar se eu vou ler vocês Não, mentira Eu vou ler sim Eu prefiro saber de vocês Do que saber pelo jogo Né, esse negócio de ler é tutorial É F, mano Comenta aí embaixo também Se vocês estão gostando da série Se vocês querem mais Ah, tô me divertindo bastante Tô fazendo thriller, né E é isso Vejo vocês na próxima E é isso Vejo vocês numa próxima Até lá, um abraço Um abraço, um abraço E fui